Olá, gurias e gurises, tudo bem? Se tem um vídeo que eu sempre recebo pedidos para fazer, é de limpeza de pele, mas algo caseiro. Algo bem simples mesmo, que fique fácil de reunir todos os ingredientes e fazer uma bela limpeza de pele em casa. Quem tem a pele oleosa, poderia fazer a limpeza uma vez por semana. Ou então, se sentir a pele muito sensível na primeira vez que aplicar a limpeza, tente fazer uma vez a cada 15 dias. Lembrando que é algo bem simples, levando em consideração mesmo a maioria dos pedidos que eu recebo. E a gente começa lavando o rosto muito bem. Gente, nesse vídeo eu vou mostrar apenas a misturinha, a preparação da misturinha. Eu não vou conseguir aplicar cada passo no rosto, porque estou com a pele muito sensível. Eu estou me preparando para gravar agora o passo a passo, e como, enfim, eu estou tratando com ácido e etc., eu realmente estou com a pele até avermelhada, está bem sensível. Então, por isso, eu não vou conseguir aplicar no rosto cada passo. A esfoliação, as máscaras... A intenção aqui mesmo é mostrar que com uma junção simples de produtinhos que a gente tem em casa, tem como fazer uma bela limpeza de pele. E depois de lavar a pele, vai para a velha e querida mistura de açúcar e mel, que dá um belo esfoliante. Esfolia a pele com pouca pressão, sempre para não agredir demais ali do que a gente precisa. Agora eu vou pegar o pozinho do chá verde, que é aquele chá de caixinha que a gente compra no supermercado. E vou misturar um pouquinho desse pó na gema do ovo. Aplico no rosto todo e cubro com gase, ou então algodão, ou até mesmo aqueles guardanapos de papel. Deixa ali a pele repousando por 15 minutos. Quem não gosta de usar a gema, pode usar nesse momento aí o chá verde com um pouquinho de iogurte natural. Depois desses 15 minutos, retira do rosto, lava muito bem com sabonete e deixa a pele sequinha. Agora os cravinhos já estão mais molinhos, aí é a hora de começar a extração. E para fazer essa extração em casa, tu precisa limpar muito bem os dedos, as unhas, né? Tem que estar tudo muito bem limpinho. E envolve ali os teus dedos com um pedacinho de algodão, ou um pedacinho de tecido. Para quem não tem aquele extrator, sabe, de tirar os cravinhos? Então, protege os dedos e começa a extrair os cravos de modo manual mesmo, muito leve e bem de boa para não machucar a pele. Se tu encontrar aí algum cravinho que é ruim de tirar, que não sai, deixa ele ali. Não arrisca tirar não, porque daí a pele pode manchar e não vai ser legal. Terminou a extração, é normal que a pele fique avermelhada, mesmo que tu fez tudo com muita calma. Agora tem duas opções. A primeira é, tu coloca direto no rosto a clara, que tu usou a gema antes, né? Coloca a clara e deixa ali 20 minutos. Retira com água, com sabonete, deixa a pele sequinha. Ou então, para quem não gosta de usar a clara, tem a opção de misturar um pouquinho de argila branca. Teria que ser a branca nesse caso. Equivalente a meia colher de sopa já está bom. E dissolve essa argila com um pouquinho de leite e aplica essa pastinha no rosto todo. Fica 15 minutos e retira também com água, com sabonete. E é muito importante tu tonificar o teu rosto no final da tua limpeza de pele. E se tu tem, o velho e querido soro fisiológico pode tonificar o teu rosto com ele mesmo. Está pronta a nossa limpeza de pele caseira. E o vídeo foi esse. Muito obrigada a cada pessoa que me pediu por esse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.